Foi assim como ver o mar A primeira vez que meus olhos Se viram no teu olhar Não tive a intenção De me apaixonar Mera distração E já era momento de se gostar Quando dei por mim Nem tentei fugir Do visgo que me prendeu Dentro do teu olhar Quando eu mergulhei Prendi no azul do mar Sabia que era amor E vinha pra ficar Daria pra pintar Todo o azul do céu Dava pra encher O universo da vida Que eu quis pra mim Tudo o que eu quis Foi me confessar Escravo do teu amor Livre pra amar Foi assim como ver o mar Foi a primeira vez Que eu quis Que eu vi o mar Daria pra beber Daria pra beber